Olá, sejam bem-vindos de volta ao curso de dificuldades ortográficas na língua portuguesa. Aqui com vocês, professora Eliette Cássia. Essa é a nossa aula 11 e eu dediquei essa aula para falar das regras ortográficas e para mostrar para vocês duas maneiras diferentes que podemos seguir para o caminho de melhorar nossa ortografia. Nós temos a regra tradicional, que é aprender através de regras já pré-estabelecidas e eu quero mostrar essa parte para vocês. E eu também sugeri outras cinco regras que eu acho mais adequada para o momento que nós estamos vivendo, de muito conteúdo, de muita informação, de coisas rápidas. E aí eu quero deixar vocês decidirem. A sua maneira de aprender, se fosse para aprender regras de ortografia, você prefere a maneira tradicional ou você prefere as dicas que eu vou apresentar e você vai colocando isso em prática ou você pode colocar as duas, né? Seguir as duas regras, a tradicional e mais as dicas. Eu vou deixar seu critério, mas eu quero, eu quero te mostrar. Eu fiz questão de te mostrar como que funciona. Então, eu separei para vocês aqui três regras ortográficas de uso do SS, de uso do S e de uso de cedilha, a forma tradicional que nós estávamos acostumados a aprender. E mais à frente eu separei para vocês cinco regras, cinco dicas que eu uso com os meus alunos, que eu uso para mim mesma no meu dia a dia, para eu poder melhorar a minha ortografia, tá? Então, vamos seguir, vamos para a etapa um, o modelo tradicional de se aprender. Então, no modelo tradicional, nós vamos pegar as regras, né? E vamos tentar decorar, vamos tentar compreender, mas aí vejamos bem. Vamos pegar a regra um, que eu separei para vocês, existem várias e várias regras. E a regra um diz assim, ó, empregar SS em todas as palavras terminadas em engredir, metir, ceder e curtir. E aí tem os exemplos. Palavra agredir, né? Então, uma derivada dela, agressão, tem que ser com SS. Progredir, progressão, regredir, regressão, transgredir, transgressão, admitir, admissão, demitir, demissão, omitir, omissão, permitir, permissão, transmitir, transmissão, e assim vai. Então, nós podemos ver, né? Que essas regras você vai precisar gravar, né? Gravar, agredir, emitir, transgredir, gravar como que fica os derivados disso. Não sei se é um caminho. Se você gosta, se você tem empatia por esse tipo de estudo, então, sigamos, né? Siga aí o que você achar melhor. Vamos para a segunda regra. Empregar, S em todas as palavras terminadas em, todas as palavras terminadas em, ender, verter e pelir. E aí ficaria da seguinte forma. Aprender, apreensão. Acender, ascensão. Compreender, compreensão. Distender, distensão. Estender, extensão. Pretender, pretensão. Suspender, suspensão. Tender, tensão. Verter, versão. Reverter, reversão. Converter, conversão. Submeter, subverter, subversão. Desculpe. Expelir, expulsão. Repelir, repulsão. E aí, nós vamos agora para a regra 3, que eu separei para vocês. Empregar, se excedirem todos os verbos ter e torcer mais seus derivados. E aí, ficaria o seguinte. Abster, abstenção. Ater, atenção. Deter, detenção. Manter, manutenção. Reter, retenção. Torcer, torção. Distorcer, distorção. Contorcer, contorção. E essa é a forma original, a forma tradicional de se trabalhar. Então, assim, existem professores que trabalham dessa maneira, empregando isso. Eu, particularmente, não sou adepta desse tipo de metodologia, porque eu acho muito cansativo. Então, eu prefiro me apegar a outras alternativas metodológicas, né? Para a gente poder ver. Então, eu separei para vocês aqui as metodologias que eu, professora Eliette Cassio, uso para mim mesmo, como pessoa, como ser que escreve, né? E que não decorou todas as regras e que, às vezes, tem algumas dúvidas. Então, eu sei que o que fazer para melhorar a nossa fotografia é prática, prática e prática. E não existe muito segredo nisso. O que você pode fazer, então? Você pode vir e fazer, por exemplo, não focar nas regras complexas, que tem muitas exceções, mas você pode, então, né? E deve aprender com regras de fácil assimilação. Por exemplo, antes de P e B, se usa M. Então, isso é uma regra que, como ela não tem uma exceção e ela tem uma enunciação de fácil compreensão, seria uma regra para você aprender. Antes de P e B, usa M. Ponto. Fácil. Então, assim, essas regras de difícil assimilação, regras complexas, com muitas exceções, esquece isso. Esquece, porque isso vai te irritar, isso vai me irritar e não vai te levar a lugar nenhum, vai te fazer ter raiva da língua portuguesa. Então, procure aprender as de fácil assimilação. Então, essa é a dica 1 e 2. A outra dica que eu sigo e que eu dou para os meus alunos é prestar mais atenção na escrita das palavras quando você estiver lendo, tá? Então, quando você está lendo um livro, um outdoor, qualquer coisa, um post no Facebook, preste atenção nas palavras do jeito que está escrito. Se você tem alguma dúvida naquela palavra, você vai para a dica 4, né? Que é, conheceu uma palavra nova, viu que ela é difícil, não vou lembrar disso daqui a um tempo, pague 10. Escreva ela no mínimo 10 vezes para você aprender essa nova regra, tá? Eu faço ditados com meus alunos na sala e eu já falo para eles. Vou fazer o ditado, quem errou paga 10. Ou seja, a cada palavra que você errou, você vai escrever ela para mim 10 vezes. Isso é um mínimo de repetição para você poder pegar o conteúdo, tá? Então, leva isso para você escrever uma palavra errada, notou que foi errada, alguém te corrigiu, paga 10. Escreve 10 vezes, que a chance de você errar de novo diminui um pouco. Descobriu uma palavra nova na leitura, achou ela difícil, escrita difícil, assimilais depois, paga 10. Escreve 10 vezes, quem sabe na próxima vez você não erra. E a outra regra que eu sigo é treinar soletração, brincar de soletrando, né? Criar o hábito de soletrar as palavras. Então, você pode empregar, mistar essa com essa regra. Você aprendeu uma palavra nova, você paga 10 vezes, logo em seguida você soletra ela. Cria o hábito de fazer isso, que isso vai te ajudar a melhorar na escrita, melhorar na ortografia. Esse curso, Testadrão Fim, ele é a parte 1. Como existem muitas dúvidas, eu farei a parte 2 desse curso de dificuldades ortográficas. Eu usei como referência para fazer esse primeiro curso alguns sites, tá? Como Nova Escola, como dúvidasdício.com.br, blog de redação perfeita, blog de ortografando. Usei também Brasil Escola, UOL, Mundo Vestibular, entre outros, né? Mas esses aqui foram os mais usados, então essas indicações aqui, caso vocês queiram saber coisas que não deu para colocar aqui, tá? No mais, eu quero agradecer demais por terem assistido esse curso. Quero que me sigam na Academia SES LK, porque eu vou estar fazendo outros cursos, né? Quero que vocês avaliem, compartilhem, deixem seu comentário, que isso me ajuda a ver o que eu estou acertando, o que eu estou errando. E para os próximos cursos, melhorar ainda mais, tá? Muito obrigada e até o próximo curso.